Olá, olá! Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre a cultura maker e educação e tudo mais que permeia esses assuntos. A cada episódio, a gente faz um pequeno bate-papo com fazedores, professores, educadores, artistas e afins. Hoje a gente vai ter a ilustre presença do Marcos, da Miviro, aqui de Brasília, e da queridona Naya, que já foi nossa colega lá no Maker. E, por favor, apresentem-se. Como o Dan falou, eu trabalhava na Thomas, também trabalhei um pouquinho antes no FabLab, Brasília, depois que eu fui pra Thomas. E agora, atualmente, eu tô fazendo mestrado na Universidade Federal do ABC e super envolvido com essa cultura maker, estudando como a gente consegue aplicar a fabricação digital dentro de um meio educacional. e é isso, por enquanto. Legal, Naya! Eu sou o Marcos, eu sou... já fui aluno da Casa Thomas Jefferson e também já frequentei aí no começo do espaço bastante por atividades que a gente realizou em parceria também, né? Mas eu sou o Marcos, eu sou um dos fundadores e diretor do Instituto Miviro, que é um negócio social que trabalha com educação mão na massa inclusiva e com a prototipação de soluções de impacto socioambiental. Também sou cientista da computação. Antes de empreender com o Miviro, também tive outros negócios na área de tecnologia, internet, eu tive a Intact, que foi uma fábrica de software, e também tive o Urbanizo, que era uma startup na área de Big Data para o setor imobiliário. E já há cinco anos veio empreendendo socialmente aí com o Miviro. E é isso. Maravilha! E eu queria que a gente falasse um pouco hoje sobre como a fabricação digital vai muito além do óbvio que as pessoas veem, tanto em relação a essas tecnologias sociais, está certo esse termo que eu falei? Marcos? Sim! Quanto na parte pedagógica e educativa também, né? Que a fabricação digital não é só Pinterest e brinquedinhos curiosos, ela vai muito além, né? Tanto na indústria, que já tem usado, quanto na parte de prototipação, mas hoje, principalmente aqui, a gente vai falar dessa parte educativa, pedagógica e de tecnologias sociais. E aí eu queria que você, Marcos, começasse falando um pouquinho da Miviro, o que vocês fazem para as pessoas que não conhecem. E aí depois a Naya entra permeando também. Tá joia! O Miviro, ele é hoje um negócio social, ele nasceu há quatro anos. Depois que eu comecei a, por curiosidade, usar uma ferramenta do mundo da prototipação digital, que é a impressora 3D, para produzir próteses, por curiosidade, né? E por achar que aquela máquina também poderia, isso que você falou, né? Mais do que só produzir coisas curiosas, né? Action figures, suporte de celular, suporte para fone de ouvido, essas coisas que a gente sempre vê as pessoas imprimindo na impressora 3D. E comecei fazendo a prótese e aquilo ali me despertou e causou em mim uma mudança muito profunda, real, que foi enxergar um resultado muito impactante na vida de uma pessoa de uma maneira muito rápida e eficiente. Isso, no caso, uma pessoa com deficiência, né? Uma pessoa amputada ali estava recebendo uma prótese de mão feita numa impressora 3D. E isso, eu acho que foi um daqueles momentos de mudança da nossa vida mesmo, sabe? Que você percebe que dali pra frente tudo vai ser diferente. Ó, apareceu até um pedaço de uma música, né? Mas foi isso que aconteceu quando eu comecei a trabalhar com as próteses. E o Me Viro, ele é uma evolução de tudo isso que aconteceu naquele momento, né? Hoje a gente também trabalha no setor de educação inclusiva, que a gente tenta dar acesso tanto ao conhecimento quanto às ferramentas pra pessoas que, de outra maneira, não teriam acesso a esse tipo de conhecimento e recurso. Então, a gente se considera um negócio social que trabalha no campo de educação mão na massa inclusiva, né? Por isso, inclusivo. Hoje, aqui no espaço e no Instituto Me Viro, a gente está trabalhando tanto com grupos de pessoas com deficiência. Isso vem desde o início da formação do Me Viro. A gente está também trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade que estão em abrigos do governo, em abrigos também privados. Então, também são jovens em uma situação muito complicada, né? Que não tem o suporte, uma base familiar ali e que também não tem acesso via rede pública ou via casa de abrigo ou casa de acolhimento. Acesso a esse mundo maker, né? Que não é tão barato também, né? Para ter acesso, para comprar as ferramentas, para fazer um curso às vezes, né? Também. E eu acho que tanto a gente no Me Viro quanto também o espaço, o makerspace da Casa Thomas Jefferson também tem esse olhar de tentar dar cada vez mais acesso, né? Seja cobrando uma taxa barata pelo uso das ferramentas, seja oferecendo oficinas e atividades de educação que vão estar trabalhando com esses públicos, né? Também que teriam um certo bloqueio para acessar esse tipo de coisa que o movimento maker e a cultura maker traz para a gente. Então, é mais ou menos nessa área que a gente está trabalhando, a gente está numa constante evolução sempre. Então, a gente começou lá atrás fazendo prótese, depois começamos fazendo as oficinas de cocriação onde a gente conectava pessoas com deficiência e makers em espaços e oficinas colaborativas para que juntos pessoas com deficiência e makers construíssem soluções para resolver o problema dessas pessoas com deficiência. E depois a gente ainda compartilhava de maneira gratuita e aberta o passo a passo de como construir essas soluções. Então, da prótese foi para os encontros presenciais, depois a gente fez uma plataforma onde a gente agregava todos os projetos de tecnologia assistiva que são projetos que ajudam a melhorar a vida de uma pessoa com deficiência. A gente agregava todos numa plataforma, então o MeViro também passou por essa fase e todas essas nossas fases serviram para a gente validar as nossas hipóteses de impacto das tecnologias do mundo maker num ambiente menos privilegiado ou com menos acesso. A gente tem um espaço maker aqui em Brasília, a gente ia abrir, fazer o processo de abertura para a comunidade. Quando começou a pandemia, então a gente ficou o ano passado inteiro construindo o nosso espaço, no momento que a gente ia abrir para a comunidade também ter acesso para as nossas rodas de conversa, para os nossos cursos, para também se voluntariar para as nossas atividades de educação inclusiva, veio a pandemia e atrapalhou tudo. Então hoje a gente continua fazendo os nossos projetos de impacto à distância, então a gente fez um workshop de marcenaria básica para pessoas com deficiência visual 100% à distância, a gente trouxe um tutor que é um carpinteiro cego, foi muito difícil achar essa pessoa aqui no Brasil e a gente achou uma aqui em Brasília, pertinho da gente. A pessoa é um senhor com muita experiência, que ele é totalmente cego, ele só sabe se está claro ou escuro, ele fala que tem só 0,5% da visão, e aí ele ensinando pela internet outras pessoas com deficiência visual a estarem trabalhando com a madeira, a identificar a madeira, enfim, foi uma experiência muito legal que a pandemia causou na gente, a gente ia fazer todos esses encontros e o espaço maker que a gente construiu foi feito para que essas atividades mão na massa fossem presenciais, mas com a pandemia aconteceu que a gente teve que remodelar tudo, reconstruir tudo, redesenhar tudo para fazer essas atividades mão na massa à distância, mas é isso, me virou, está em constante processo de evolução, de autoconhecimento como negócio social também, eu acho que é cada vez mais que a gente vai realizando essas tarefas, vai entrando em contato com nossos beneficiários, a gente vai entendendo o que é melhor para eles, eles vão passando para a gente o que é melhor para eles, então cada vez mais que a gente ouve, mais a gente consegue evoluir nossas atividades, mas para ouvir a gente precisa estar fazendo, estar o tempo todo testando nossas hipóteses e melhorando aquilo baseado no feedback dos nossos beneficiários, muito do que o Paulo Freire também dizia, a gente tenta também trazer isso para as nossas atividades educativas mesmo aqui do espaço, então acho que é isso. na verdade, acho que não foi nada bagunçado não, você foi do começo até o hoje, esse hoje esquisito, espero conhecer aí, também não conheço ainda, já falo de antemão que eu espero voluntariar aí um dia também, seja para fazer o que for, ensinar o que for. Olha, eu conheci e só tenho elogios para esse lugar maravilhoso, super bem pensado, um lugar incrível, sério, um trabalho maravilhoso, não só através do trabalho que vocês fazem e o espaço que vocês criaram também, assim, incrível. Acho que para complementar o que você falou, eu queria trazer uma visão um pouco geral, assim, porque o Me Viro é um exemplo, mas o pensamento de cultura maker e de fad labs, ele tem muito isso, de você trazer o que é social para dentro das discussões. Então, todos os fad labs, eles têm dias em que você consegue trabalhar com, assim, eles criam um senso de comunidade, né, e eles têm dias em que você não tem que pagar para usar como se fosse um assinante, né, então todos os fad labs têm isso como regra, digamos assim, né, eles tendo a ser flexíveis, mas eles têm muito isso. E eu fiz um estágio quando eu estava em Boston e o lugar que eles criaram, assim, era totalmente filantrópico. Todas as atitudes, todos os programas que eles faziam eram para ajudar as pessoas e a comunidade em volta deles. Isso é muito legal e é muito presente nessa cultura maker. Era um espaço para você discutir gênero, para você discutir igualdade social, equidade social, todos, todos, quais são os termos corretos, porque usar o termo correto quer dizer que você se importa com a pessoa com que você está falando, né, então isso é muito legal, não é? Então, assim, a cultura maker, ela tem muito disso. Eu me viro um exemplo maravilhoso e a cultura maker e o Fab Lab está aí para a gente transformar esse movimento educacional, trazer esse que é social, essa empatia para todos os momentos da educação. Acho que é muito importante isso. Tem um potencial, entre aspas, revolucionário enorme. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de algumas coisas, assim, que tinha, na verdade, tinha tempo que eu não pensava nisso. Eu adorava assistir Discovery, meus pais assinaram, sei lá, TVA, 96, 97, sei lá. Eu assisti Discovery o dia inteiro e tinha um programa que era além do ano 2000. E aí passavam coisas de tecnologia que estavam sendo desenvolvidas e que provavelmente cairiam um uso mais corriqueiro para além do ano 2000. E um desses programas era quase inteiro sobre impressão 3D. E eu lembro que eu fiquei, tipo, nossa, isso vai ser muito legal quando acontecer. E aí, uns 10 anos atrás, mais ou menos, o meu tio me mandou uma matéria, eu acho que do New York Times até, falando sobre impressão 3D e a nova revolução industrial. Quarta. Seria a terceira revolução industrial. É. A do fazer, né? E, bom, lá, um pouco mais fácil pelo acesso em termos de dinheiro também e tudo mais e por ser mais barato. E por ele já ter uma cultura mais introjetada também de fazer, até porque serviço é uma coisa cara, né, em países mais desenvolvidos. Então, as pessoas aprendem mais a fazer. E aí, eu lembro que eu li a matéria e na matéria falava muito sobre hackerspaces e makerspaces, que eram coisas que eu já tinha ouvido, assim, por alto falar sobre. E aí, eu fui atrás e eu descobri que tinha em São Paulo, se não me engano, é o primeiro do Brasil, Garoa, Não sei se quiser. E acho que tinha no Rio também, em Berlim, né? E eu fiquei louco com aquilo, fiquei um tempão olhando e tudo mais e durante um tempo eram coisas que eu almejava muito que tivesse em Brasília. E aí surgiu o Calango, o Hackerspace, logo depois surgiu o FabLab e eu fui me animando, fiz algumas coisas com o FabLab também, em parar no Thomas Maker, makerspace da Casa Flamagés. Conheci vocês por conta também. Uma coisa que faz essa ponte, né? Nossa! E a Naya participou, infelizmente, o que eu participei, o Marcos não estava participando, mas que tem essa ponte de todo modo, é os workshops de tecnologia assistiva que a gente fez, né? Você ajudou a desenvolver os primeiros, se não me engano, em 2017, em 2018, não foi, Marcos? E ano passado, a Naya participou comigo como colega de trabalho lá. Uma experiência maravilhosa. Foi incrível. É. Foi absurdamente edificante. Nossa, sem palavras. Confirmou vários clichês do tipo, você ensinando, aprende. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais da experiência de vocês em relação à oficina de técnico assistiva lá no Maker. Foi no momento que, se eu não me engano, o Maker Space da Casa Thomas Jefferson estava abrindo também, ou estava recém aberto, né? E eu também estava no momento que eu estava com a plataforma lá do MeViro, o MeViro tinha acabado de nascer, como uma plataforma que agregava projetos assistivos faça você mesmo. então, como é que funcionava? A pessoa tinha uma deficiência, ela tinha interesse de construir uma solução para resolver algum problema do dia a dia, ela entrava na plataforma, ela conseguia filtrar pelas situações do dia a dia, tipo, uso na cozinha, uma solução para usar no meu trabalho, para a prática de esportes, ela colocava a deficiência que ela tinha e a gente listava uma série de soluções para ela construir. o MeViro começou a ir, só que a gente não fechava o ciclo, muitas vezes a gente não conseguia que por conta da deficiência da pessoa ela não conseguia construir aquela solução, então ela precisava de uma ajuda, ela precisava se conectar com outras pessoas. Foi aí que eu comecei para o mundo offline para conversar com as pessoas, para ver se a impressão 3D, que era o momento que eu estava estudando bastante, conseguia fazer outras soluções e foi no momento que aí na casa Thomas Jefferson a gente começou a prototipar uma solução para a Carla, que era uma repórter da TV Brasil na época, que ela tem tetraplegia e ela, a gente estava desenvolvendo junto com ela uma solução para ela conseguir segurar aquele papelzinho que os repórteres seguram no momento de uma entrevista, que ela lê a pauta ali, lê as informações do entrevistado e ela não conseguia, ela até tinha um suporte para o microfone, para uma mão, porque ela não conseguia, ela não tem um movimento fino da mão, ela não consegue segurar o microfone sem o auxílio de uma tecnologia assistiva e também não conseguia segurar o papel, então a gente estava ali desenvolvendo uma solução para ajudar ela. Eu ainda não tinha acesso a cortadora laser, eu tinha uma impressora 3D na minha casa e então a gente, junto com o pessoal da casa Thomas Jefferson, a gente começou a prototipar uma solução para ela e nesse momento a gente falou, pô, eu acho que a gente consegue ampliar isso, levar essa experiência que está sendo tão legal com a Carla também para outras pessoas, foi aí que eu, junto com a Dani, com a Sora, a gente começou a desenhar uma oficina, onde a gente pudesse juntar pessoas interessadas em construir pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência que estavam precisando de alguma solução que pudesse ser construída no makerspace da Thomas. E aí a gente fez uma parceria com o CIL, que é o Centro Interdisciplinar de Línguas aqui da Zanorte, que forneceu para a gente os alunos makers e os alunos também com deficiência. No caso, foi a deficiência visual a primeira e o objetivo da oficina que foi realizada durante quatro dias era construir soluções educacionais para essas pessoas com deficiência visual. e que seriam levadas para dentro da sala de recursos dessa escola, que é uma sala onde tem recursos para ajudar na educação de pessoas com deficiência e que essas soluções poderiam ser utilizadas ali pelos alunos com deficiência da escola e para os próximos alunos que viriam estudar ali. Foi demais, o resultado foi muito fera. A gente realmente conseguiu desenvolver soluções práticas que foram utilizadas. E a partir daí eu comecei também a estruturar melhor uma metodologia para conseguir replicar isso em outras cidades, outros ambientes, não só na área educacional, mas na área de esportes, enfim, em outras situações do dia a dia. E isso fez parte também do Miviro, foi uma construção que nasceu ali junto da Casa Thomas Jefferson em colaboração das duas organizações, digamos assim, e que fez parte do nosso DNA durante um bom tempo, essas oficinas de tecnologia assistiva que a gente fez outras também em parceria com a Casa Thomas Jefferson. A gente também realizou algumas lá em São Paulo, com o Fab Lab, com o pessoal do Red Bull Basement, que era o makerspace dentro da Red Bull lá em São Paulo. Eu acho que foi o momento que pela primeira vez na minha vida eu consegui sentir, me sentir realmente útil para uma outra pessoa. o meu conhecimento ali, eu tive o privilégio de adquirir durante toda a minha vida. Eu sempre fazia coisinhas makers ali para mim, sei lá, automatizava uma coisa na minha casa, fazia um skate elétrico, fazia um badulac aqui, um badulac ali. Agora não, eu estava vendo uma pessoa saindo com uma solução que partiu também em colaboração, além da colaboração, de algo que também estava aqui na minha cabeça e que resolveu o problema. Então assim, essa solução de problemas simples também que o mundo maker traz para a gente, essa possibilidade de resolver problemas rápidos, construindo soluções em um ambiente de prototipação rápida também, permite que essa sensação de ver o nosso trabalho resolvendo o problema, coisa que são poucas profissões ou ocupações que trazem isso, essa solução tão rápida de um problema que às vezes está ali a vida inteira da pessoa. Outro exemplo de uma solução que a gente fez em uma das oficinas, a gente fez um exoesqueleto para uma pessoa que tinha paralisia no pé. Então ela não conseguia mexer o pé, ela não era paraplégica, ela conseguia mexer as pernas, mas o pé não. Mas ela veio de uma situação que ela nunca teve recursos financeiros para comprar as próteses ou os recursos ali que poderiam ajudar ela a se manter de pé. E na oficina a gente conseguiu desenvolver com impressão 3D, com corte a laser, com outros tipos de ferramentas e máquinas de prototipação, um exoesqueleto para ela que permitiu que pela primeira vez em 23 anos na vida ela ficasse em pé. E ela ficou levantando e sentando lá uns três horas depois disso porque ela nunca teve essa sensação de levantar e sentar. Então acho que a oficina trouxe isso para a minha vida também. E por isso que eu também hoje não consigo enxergar outra coisa para fazer pelo resto da minha vida que não seja trabalhado nesse movimento meio que impacto socioambiental. Assim, eu acho que para mim o que ficou quando eu fiz o Tec Assistivo foi como eu queria que essas pessoas estivessem mais à minha volta para ser bem sincera. Eu fiquei pensando assim que eu queria ter mais contato com essas pessoas porque muita coisa que elas passam a gente podia solucionar tão facilmente e a gente não soluciona porque a gente nem sabe que isso é um problema para elas porque a gente não convive e a gente não vê, né? Então, são coisas muito pequenas, sabe? Então, eu senti muita falta de ter convivido com pessoas ao longo da minha vida com algum tipo de deficiente. Lógico que na Tec Assistivo a gente teve contato só com quem era deficiente visual. Tive também contato com algum amigo meu, um grande amigo, tem um irmão que é paraplésico, não é tetaplésico, e ele é campeão de tendo de mesa. E as histórias, assim, quando eu fui na casa dele a primeira vez, eu fiquei, gente, que casa engraçada, tão espaçosa, né? E a gente, por quê? Porque nunca tinha ido numa casa, sabe? E eu fiquei, depois, quando eu voltei para a minha casa, eu pensei, essa pessoa nunca vai poder me visitar porque tem um degrau ali, um degrau aqui, sabe? E coisas tão facilmente resolvidas, né? Se a gente pensa nisso antes de fazer qualquer coisa, de construir um espaço, a gente tem soluções muito fáceis que são muito adaptáveis a essas pessoas, elas vão conseguir viver em harmonia com a gente, tendo a independência delas, porque eu acho que esse que é o mais importante, né? Elas vão se sentirem afastadas do grupo, elas vão se sentirem parte do grupo. Até que assistiva trouxe muito isso para mim, uma sensação de que eu queria que essas pessoas estivessem mais próximas de mim. Até como um maker, eu pensei, tipo assim, ah, como um maker, eu posso resolver tanta coisa, assim, sabe? Para eles e tal, que é o que você faz e é muito legal. E, gente, são problemas tão pequenos às vezes que, realmente, assim, dois minutos de modelagem, não diria que dá 15 de impressão 3D e você tem uma ideia genial saindo ali e uma pessoa realizada no final e ela pode participar com você, né? Porque não é como se eu tivesse feito para ela. O legal é esse, né? Ela vai estar junto comigo durante todos os processos. Então, eu acho que foi isso que trouxe para mim até que assistiva. Isso que você está falando, né? Eu queria ter mais pessoas também, assim, né? Isso também surgiu da empatia, assim, de você entender o problema dela ali, né? Então, a empatia que acontece e que é gerada, porque empatia da boca para fora é fácil, né? Mas eu enxergo a empatia quando ela é transformada em ação, né? E a oficina é isso. Então, você... É você... Assim, eu acho que em toda a prototipação, né? Primeiro passo, entender o problema. É. Não importa que seja o seu público. A empatia, ela está 100% em qualquer projeto de design, em qualquer... Deve ter estado de engenheiros também. Mas é isso. É o foco no usuário, gente. É. Exatamente. É que, assim, é um usuário que, às vezes, está precisando muito mais da gente também, né? Porque, hoje, se a gente for olhar para o mercado de tecnologia assistiva, uma tecnologia assistiva ou ela é muito cara ou ela não existe. Porque a demanda, às vezes, não justifica você ter um parque de fábrica ali para desenvolver. Não justifica no nosso modelo capitalista atual. Modelo de negócios, né? É. Porque você precisa justificar o investimento, né? Parar uma fábrica, fazer um molde de injeção é caro. São centenas de milhares de reais para, sei lá, resolver o problema de dez pessoas. Então, que investidor vai colocar dinheiro num negócio desse, né? E a gente aqui do Movimento Maker, a gente é solução, sim, para isso. A gente pode ajudar. Se a gente trabalhar em rede, então, a gente consegue ajudar bastante essas pessoas. É. E acho que o diferencial da fabricação digital é que você consegue personalizar muito fácil. E quando se trata de tecnologia assistiva, a gente tem que cada pessoa tenha realmente um problema muito específico. porque cada deficiência ou dificuldade, ela não é igual de uma pessoa para a outra. Não tem como você padronizar. Não é que nem comprar uma cadeira que vai servir ali em 90% da população, né? Então, é uma coisa que tem que ser feita só para ela e é o que é incrível. Você vai conseguir fazer uma coisa rápida, na maior parte das vezes com um custo razoável, não vai ser impossível de ser pago e vai estar ali pronto, rápido, né? Então, isso é muito legal. A fabricação digital permite a gente fazer isso e é uma grande inovação social, assim, que dentre muitas outras que a fabricação digital traz. Eu lembrei de dois casos que eu vi recentes que eu achei bem maneiros. Um que é um pai e um filho que eles compraram uma impressora 3D e aí o pai e o filho estão desenvolvendo há anos as próteses do filho juntos, virou uma coisa que eles ficaram mais próximos também e um outro caso, acho que era na Inglaterra, se eu não me engano, de uma mulher que fez algo parecido, ela não tem uma parte do antebraço e a mão, ela começou a ir atrás e aprendeu a fazer e comprou impressora 3D e tudo mais e acho que, se eu não me engano, ela tem uma empresa disso hoje em dia e ela faz, ela é artista também, então ela faz umas próteses que são lindas e ela põe LED, não sei o que e ela fala que ela foi de uma pessoa que tinha questões com autoestima para uma pessoa que causa inveja, porque ela fala assim, se eu entro numa festa, numa pista de dança, tipo, todo mundo vem conversar comigo e fala, meu Deus, essa prótese é muito maneira e essa parte da prototipação que você falou, né, de personalizar é bacana por isso também, sai um pouco daquele lado médico, aquela cor, aquela cor rosa que ninguém tem e que vão combinar que também é meio preconceitoso, enfim, né, e a gente vai, cai para um lado totalmente inverso, assim, que é do tipo, da pessoa falar assim, tipo, isso aqui é maneiro, está resolvendo o meu problema e é legal, e eu que fiz, enfim, mesmo que não tenha sido ela exatamente o que fez, mas é para mim, né. Isso acontece muito também com as crianças que recebem, crianças amputadas que recebem as próteses, né, que aquela prótese, assim, a gente também tem que entender também que algumas dessas tecnologias têm limitações, né, a prótese feita na impressora 3D, ela não vai funcionar igual aquela prótese com sensores meio elétricos que vão identificar quase que seu pensamento e vai mexer o dedo na hora que você pensar, né. Tem uma problemática que a gente viveu também, né, que é a mídia querer falar que isso também resolve o problema e depois as pessoas criarem uma expectativa achando que qualquer prótese 3D vai funcionar para qualquer pessoa amputada, também não é isso, né, mas eu queria trazer o lado das crianças, né, que apesar dessas limitações de funcionalidade de uma prótese feita numa impressora 3D, uma criança, quando ela recebe, ela se transforma num super-herói ali, né, então ela coloca as cores do Homem de Ferro, do Capitão América, ou da Mulher Maravilha, e ela vira atração na escola, ao invés, o bullying se reverte quase em um estrelato momentâneo ali, que as criancinhas, a gente tem vários vídeos, né, das criancinhas indo atrás, nossa, ela virou o Homem de Ferro. É como se elas tivessem ganhado um super-poder, né, é como se elas tivessem ganhado um super-poder. E olha o impacto disso na vida dessa criança e na vida das outras crianças também, além do impacto direto, ainda tem essas coisas que são difíceis de medir, né, no mundo dos negócios sociais, né, são resultados que às vezes vai transformar a vida, só que a gente não vai conseguir medir, né, mas é o impacto também que aconteceu ali. A gente também fez em parceria com um projeto, com o pessoal lá de Santos, foi um projeto para um canoísta paraplético, né, ele é um para-atleta, então ele queria participar de uma prova no Havaí, vou trazer um outro exemplo de prototipação digital também, né, ele queria participar de uma prova que atravessia entre uma ilha e outra lá no Havaí, são 70 quilômetros entre uma ilha e outra, isso num mar revolto com as marolas, assim, marolas de 4 a 6 metros, onde ele precisa de um barco, que ele vai usar, ele vai precisar de um leme embaixo do barco, né, de uma quilha, o leme desses barcos é tipo uma quilha, que ele controla com o pé, só que pelo fato dele ser paraplético, ele não consegue utilizar esse leme, porque você precisa com o pé apertar um pedalzinho que vai virar o barco para a esquerda ou para a direita, não é nada elétrico, é tudo mecânico, é uma cordinha que o pedal puxa que vai puxar o leme lá atrás do barco, só que pelo fato de ele ser paraplético, ele não podia participar dessa prova, porque ele não pode participar em um barco sem o leme, então, junto com o dentista, que em colaboração com ele, de novo a gente usando essas redes malucas que o Movimento Maker traz para a gente, que é especialista em impressão 3D de resina, ele faz os aparelhos de dente dele, todas as órteses dentárias e próteses dentárias com impressão 3D em resina também, junto com ele a gente desenvolveu um dispositivo que é uma patele e um de dente que vai na boca dele e com a língua, ele controla um joystick que vai emitir um sinalzinho de rádio frequência para uma caixinha que vai puxar o cabo do leme para um lado ou para o outro, mas isso tudo veio do conhecimento também de um dentista, o mais legal disso tudo que a gente estava nesse mundo maker e quem resolveu o problema foi o dentista. então a gente conseguiu desenvolver esse projeto, foi um projeto de dois anos e meio, foi bastante tempo, conseguimos ir lá para o Havaí, então eu também queria trazer esse outro exemplo de como esse mundo da prototipação digital e da impressão 3D também pode levar a gente e as pessoas que têm alguma deficiência ou algum outro problema a lugares que antes eles nunca estiveram, foi a primeira vez que uma pessoa cadeirante participou dessa prova da história, uma prova de 80 anos super tradicional e estava lá o cara tirando onda lá com o aparelhinho de dente dele. A gente estava falando muito de comunidade, das pessoas se ajudando e o legal é que dentro desse movimento maker de fazer você tem regional, você tem bem local, então você tem um espaço em vir, as pessoas vão aí vão fazer a gente tem lá na Thomas as pessoas vão lá também, é um espaço aberto para quem não sabe a gente recebe muito aluno do UNB, muito artesão pessoas que começam como curiosas e vão indo além gente que faz cosplay enfim hoje em dia é muito mais fácil a internet realmente quebrou várias barreiras então essa comunidade vai além do local a gente tem por exemplo na parte mais eletrônica você vai saber melhor que eu mas tem GitHub por exemplo a própria impressão 3D tem o Thinkiverse tem Instructables enfim a gente tem essa comunidade maker hoje em dia na verdade ela é global e isso é incrível e agora acho que a gente está tendo um respaldo e um reforço nessa parte pedagógica educativa para que isso vire uma cultura geral eu acho que isso vai fazer necessário cada vez mais se é que já não é nessa parte ambiental não só na parte social também e enfim eu espero muito que realmente fique vire lugar comum que se lasque a indústria que não quer fazer uma solução para 10 pessoas bora lá e bora fazer vai ter uma 11ª pessoa lá do outro lado do mundo que não sabia que isso foi resolvido para ela e que nem estava na discussão e a Naya é uma dessas pessoas que está estudando para levar isso para o lado acadêmico também o lado acadêmico que tem várias questões de ser às vezes isolado e às vezes faltar uma mão na massa está lá a Naya abrindo esse buraquinho querendo ou não cavando de colher ninguém falou que ia ser fácil Naya mas gente nisso de estudar para o mestrado eu estava lendo sobre uma menina chamada Luísa Neves ela é brasileira e ela é criadora do termo maker-innovator e no doutorado dela ela fala que esses lugares favorecem o acaso os maker-spaces e os five lights eu achei isso incrível porque é muito isso não é? eu fiquei gente que frase legal porque ela fala e é realmente isso porque as pessoas estão lá porque elas querem estar lá porque elas são criativas porque elas querem fazer coisas e aí quando você vê o acaso gera comunicação entre pessoas tão diferentes e produtos muito inovadores eu acho que a chave da inovação é esse acaso em que você está encontrando com pessoas que você não encontraria normalmente porque você fica preso no seu círculo quando você faz eu fiz mecânica só convivia com gente que fazia mecânica com todo mundo que pensa igual então no design você convive com todo mundo que pensa igual a você e quando você está nesse ambiente é totalmente interdisciplinar as pessoas estão ali é um engenheiro é um designer todo mundo é educador e todo mundo sabendo que respeitando o limite do outro em relação ao seu bagagem e até onde vai o conhecimento do outro dentro do que você está falando então traz uma visão totalmente diferente sabe por exemplo várias coisas que eu estava fazendo quando eu estava no maker por exemplo às vezes vinha a Sori e a Dani falava assim tá mas os professores como é que eles vão fazer isso aí você é engenheira minha filha mas os professores como é que eles vão dar essa aula né e isso é muito legal porque a gente tem que tem que se reinventar o tempo todo nesses lugares para poder criar projetos que sejam fáceis que é a ideia da fabricação digital né você ter uma coisa que é facilmente replicada por qualquer pessoa no mundo inteiro e o SubLabs é isso mesmo né você tem uma rede de pessoas que estão ajudando a comunidade então é um espaço físico que tenta alcançar os problemas da sua própria comunidade aqui no Brasil é mais difícil de falar de comunidade né o que é uma comunidade as pessoas do norte é muito presente em outros por exemplo em Boston quando eu estava lá o SETC era um bairro relativamente pobre e eles tinham uma identidade de bairro mesmo então tudo que eles faziam era para as pessoas que estavam em volta todo mundo ia para lá a pé né então essa sensação de que eu estou ajudando o próximo o próximo é realmente próximo a você ele pode não ser alguém que você conhece mas ele está ali do seu lado todos os dias e é uma pessoa que precisa eu queria que cada um de vocês falasse um pouco do que vocês pensam para o presente no meio da pandemia e para o futuro da prototipação e da fabricação digital o Marcos mais pelo lado da Miviro dele né claro e a Naya como estudante futura ou não acadêmica sei voltando um pouquinho lá atrás eu acho legal porque o Marcos uma hora ele comentou das dificuldades assim às vezes o que as pessoas vendem do que a gente faz achando que também a gente vai solucionar todos os problemas da vida delas e às vezes era legal a gente falar um pouco disso porque também tem o ponto de por exemplo eu fui apresentar essas coisas de makerspace e dessa cultura e tudo mais e aí me perguntaram ah mas se qualquer pessoa pode publicar o que ela faz qual que é o respaldo né e aí eu fiquei por que? acho que só porque uma pessoa que tem doutorado pode ter respaldo só que se ele tiver uma publicação com o Qualis não necessariamente sabe a gente vê que alunos de ensino médio fazem coisas muito legais e se essas coisas são legais elas devem ser compartilhadas sim e mais do que isso talvez essas coisas não estejam perfeitas ainda estejam em fase de prototipagem mas é legal você chegar com aquilo que não está pronto também você testar e reconstruir ensinar daquilo e todo esse processo é um processo de aprendizagem então nem sempre a coisa que a gente vai produzir ela está pronta no sentido de que teve anos de pesquisa e por isso a gente fez uma prótese que é melhor do que é Miguel Nicoleles? é? eu não lembro o nome dele não vai ser melhor do que é dele? claro que não vai ser mas ela vai resolver o problema de muita gente nesse caminho né? então acho que é uma coisa que a gente tem que falar mesmo para as pessoas também não acharem que a gente vai fazer milagre porque ninguém vai fazer milagre mas a gente faz um trabalho muito legal que ajuda muita gente assim falando mais no presente o que a gente está fazendo é adaptar nossas atividades presenciais para esse ambiente remoto né? e a gente nesse exato instante a gente está passando por alguns problemas estruturais da nossa nação que nem todos tem não parece né? aqui nas nossas bolhas né? mas nem todos tem acesso a internet a uma webcam o wi-fi no celular então a gente está tentando adaptar os conteúdos presenciais para o mundo online digital mas com essas barreiras ainda que o nosso país aí não sempre apresenta para a gente no meio dos caminhos dos nossos projetos né? a gente também já fez adaptação de parte também do nosso conteúdo finalizamos agora um projeto totalmente online também mão na massa o que foi também difícil para a gente a gente teve também que ouvir muito os beneficiados ali né? as pessoas os participantes para ver se estava dando certo ou não né? então o projeto é um projeto que muda a cada encontro né? a gente está enxergando também as nossas atividades agora mudando a cada encontro baseado no retorno que a gente tem né? e é isso acho que o maior desafio presente é a adaptação desses conteúdos presenciais mão na massa experienciais imersivos para o mundo online acho que a gente cada vez mais está cansado de tanto conteúdo online também né? mas ainda é a maneira que a gente tem para não aglomerar não colocar também pessoas em uma situação de vulnerabilidade né? como pessoas com deficiência visual que precisam encostar em tudo né? então eles são muito mais suscetíveis ao vírus então o desafio é esse para o futuro eu também enxergo ainda um caminho para a gente aqui no MeViro de muita validação de muito teste eu ainda acredito que a gente vai estar nesse estágio assim durante um bom tempo porque a gente também está trabalhando com uma educação muito nova né? agora que isso está chegando nas escolas de ponta do nosso país né? e nas escolas periféricas né? como é que a gente conversa com eles também então eu eu acredito que ainda vai ser um processo de muita validação dentro do movimento maker trabalhando com educação mas eu acho que a gente vai continuar nisso tentando gerar soluções de impacto socioambiental que utilizem os recursos o conhecimento a rede do movimento maker para trazer impacto socioambiental para a nossa comunidade e por ventura para a nossa região para o nosso país para o mundo né? então a gente está num momento é difícil né? porque é uma transformação muito grande eu vejo que a fabricação digital muito facilmente consegue ser incluída na educação tanto híbrida quanto online assim a gente tem que pensar que às vezes o online tem como colocar a educação na massa online isso a gente já viu várias plataformas o Google muita gente está investindo nisso então essa educação mão na massa online tem espaço sim atualmente o que eu vejo que alguns lugares estão realmente se propondo a fazer isso a Thomas mesmo está se propondo a fazer isso né? a gente tem aqueles post-its falsos e tal usando o Jumpboard estudando fabricação digital o que eu vejo é que ainda é muito novo muito muito novo a maior parte das pessoas não aplica tanto na educação é muito mais na parte de prototipagem eles não chamam de fabricação digital em si falam muito mais de manufatura aditiva é o termo de engenharia para impressão 3D então isso está muito em voga mas é muito para produzir peças automotivas ou coisas assim na educação eu acho que é bastante novo bastante inovador eu vejo um movimento muito de escolas bilíngues sendo makerspaces infelizmente não era o que eu queria eu queria que todas as escolas públicas tivessem isso porque a gente tem que investir no ensino público principalmente e é o que o ideal de cultura maker e fab labs é realmente atingir a população como um todo e não selecionar né mas enquanto a gente não tem escola pública depende de incentivo do governo o que a gente pode fazer como pessoas é fazer o que o Marcos faz né que é ajudando as pessoas aos pouquinhos né combinando um processo que é ao mesmo tempo lucrativo com um trabalho social é o que a gente consegue fazer no momento assim e é isso eu acho que no futuro isso vai estar realmente muito mais presente eu espero acho que tem muita chance de explodir já está já está muito 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 presente mas acho que tem que ser uma coisa mais democrática que é que eu não estou vendo tanto até porque várias vezes infelizmente várias escolas não entendem que é algo que tem uma como se diz um DNA comunitário e aí quer fazer como perfume né perfume para vender a escola e eu espero que elas vão se tocando eventualmente eu espero que as pessoas que vão se capacitando e que vão entrando nesses lugares também vão ajudando a melhorar essa visão comunitária tem um grupo de professores da rede pública da secretaria de educação aqui do DF que eles estão fazendo uma certa pressão que já é um grupinho que já vai mais lá que já fez capacitação nossa a gente também está ajudando a fazer o que dá nesse entre meio o pessoal do CIO também né que é o que fez a nossa oficina e agora tem um pessoal do UNB lá da engenharia também andou visitando lá eu sei que o momento está difícil mas a gente vai fazendo essa forcinha assim a Campus Party ela não sei se esse projeto deles ainda está rodando né mas eles estavam eles já tinham acho que construído um primeiro protótipo digamos assim de makerspace na vila na vila naval e eles estavam pelo menos com cinco makerspaces para serem construídos com com parceria se eu não me engano no Ministério da Defesa do GDS eu não lembro direito quem que eram os parceiros mas tem alguns movimentos nesse sentido assim de como levar isso também para a escola pública o que a gente está tentando fazer lá no Miviro não é tanto essa parte de a gente acha que não é o momento ainda de sair pentelhando o governo ali apresentando propostas né a gente está tentando antes validar uma metodologia como é que a gente a gente traz isso para isso ser uma ferramenta de mudança para aquela pessoa seja uma mudança dentro da escola de aprendizagem seja uma mudança de vida ela transformar aquele conhecimento do mundo maker em uma profissão ou em um negócio sei lá do que mas a gente ainda olhando para a nossa organização eu acho que a gente está mais confiante no momento que o nosso momento é de testes do que ficar cutucando muito os tomadores de decisões de políticas públicas porque a gente ainda não sabe nem o que medir direito de impacto como provar que aquilo vai dar um resultado real na educação então a gente está olhando também mais para esse lado mais de teste de metodologia do que de advocacy esse mundo maker tem uma coisa meio meta que é ele próprio é um protótipo de si mesmo também né eu falar que é difícil isso mesmo porque às vezes a gente tem que ser um exemplo antes a gente querer transformar o outro né então infelizmente acho que a gente tem mesmo que ter exemplos de que deu certo e que o que a gente vai fazer você investir o seu dinheiro o seu tempo é uma ideia boa né eu acho que querendo ou não é um pouco como funciona então eu acho que vocês estão indo no caminho super bem estão indo super bem no caminho não consegui falar vocês estão indo super bem a Thomas também faz um trabalho super legal a Thomas funciona totalmente aberto então diferentemente de uma parte dos Fab Labs que você tem uma assinatura né a Thomas não você só vai lá e imprime e volta né até nas escolas particulares mesmo a gente tem que convencer os pais os alunos os professores às vezes que aquela aula super animada com as crianças todas se divertindo aquilo é uma aula em que elas estão aprendendo muito 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 só uma coisa também que eu queria adicionar né com relação a Thomas é o trabalho que vocês estão fazendo também com os educadores também é muito incrível vocês estão indo num ponto ali de quem conhece o processo pedagógico mesmo né e vocês estão aprendendo demais tenho certeza com essa atividade que vocês estão fazendo de capacitar os educadores na cultura maker do movimento maker hoje basicamente os espaços makers que se sustentam eles tem um modelo de negócio alternativo ou tem um grande financiador público ou privado por trás né é muito difícil o próprio modelo de negócio de aluguel de máquina é cursos né conseguir manter essa estrutura toda que precisa de manutenção o tempo todo cada laminazinha aqui dessa serra é bota uns 400 reais e o pessoal às vezes não sabe usar e vai usar e quebra os dentes aí tem que comprar então assim é muito custo então assim existem até artigos hoje acadêmicos que que fazem essa análise que os makerspaces não estão conseguindo se manter em pé com o modelo de negócio de aluguel de máquina e curso né então a gente também precisa a gente não se vê como um espaço maker a gente se vê como um negócio social que tem um espaço maker para dar suporte para as nossas atividades mas realmente esse ponto que a Naya entrou do modelo de negócios é um ponto seríssimo que ainda ninguém encontrou o modelo ideal para manter o makerspace em pé infelizmente pelos motivos mas com com certas um pouco de escassez com certas dificuldades a gente também gera uma certa criatividade né no fazer então se por exemplo nos Estados Unidos eles tem uma cultura do fazer porque o serviço é caro aqui várias vezes é por falta de recurso mesmo né por dificuldade de adquirir alguma coisa e tal e eu acho que a gente tem que entre aspas glorificar a gambiarra ou fazer esse fazer da falta de recurso mas para a gente tirar o que tem de bom disso né transformar a gambiarra num termo maker eu sou a favor tirar o lado pejorativo da palavra várias vezes inclusive quem está chamando de gambiarra é alguém que tem dinheiro para consertar do jeito certo mas o cara que fez a gambiarra ele está simplesmente fazendo a coisa e continua funcionando que é o que ele precisa por economia de recursos gambiarra conserta cara na verdade eu tenho uma outra visão sobre essas coisas também de ter outro né porque a minha sogra também ela é super maker e aí às vezes ela vai achando uma peça e aí ela guarda porque ela fala porque o meu não sei o que vai estragar e aí quando estragar ela vai desmontar tudo colocar aquela peça que faltou e fechar de novo entendeu então isso é muito legal também sabe do tipo olha as coisas às vezes tem fim a gente precisa consertar então é isso você pensar que você não vai jogar uma cafeteira toda fora porque ela parou de funcionar porque você tem uma peça que você sabe que costuma dar problema e aí você tem que vai lá e troca isso é muito legal sim algumas coisas que estragaram assim eu desmontei para guardar pedaços tipo um scanner velhíssimo que eu tinha eu tirei a mesa de vidro que eu quero fazer uma mesa de luz eu tenho já uma plaquinha de vidro pronta na minha mão olha aí não scanner e impressora eu acho que são os equipamentos mais legais para a gente guardar as peças que tem dentro dele tem um monte de guia correia motor de passo luz nossa é um paraíso ali da gambiarra depois de desmontada é verdade eu até peguei uma caixa organizadora que eu tinha e eu separei ela na varanda era a caixa de tranqueira tem várias coisas que eu olho eu vou jogar fora e eu vou guardar na caixa de tranqueira e quando eu era adolescente mais novo meu pai brigava comigo porque eu juntava bastante tranqueira e aí quando eu me formei eu estava num limbo ali de trabalho estava com bastante tempo livre eu comecei a transformar tudo que tranqueira lá em casa em alguma coisa meu Deus e aí eu vi meu pai finalmente olhando para mim com outros olhos e pensando ok não vou mais te ver inclusive resolvendo coisas da casa fiz um móvel de uma caixa que veio um outro móvel que meu pai comprou online tipo móvel de madeira vendendo uma caixa de madeira eu fiz um outro móvel de madeira tipo dois móveis muito bom economizou dinheiro do seu pai ainda então estamos encerrando chegando no final do programa eu queria para encerrar de vez cada um desse uma dica falasse que o Marcos falasse das redes do Miviro como que a gente acha ele a Naya também e se você quiser dar uma dica ou duas não sei de alguma plataforma o que vocês quiserem então eu queria primeiro agradecer também o convite aqui pela participação foi muito legal o nosso bate-papo foi bem relax deu para falar de tudo um pouco que a gente também está fazendo as plataformas também para seguir o Miviro o site é meviro.com.br o Instagram é espaço underline meviro Facebook também meviro pode encontrar a gente lá eu acho que o nosso lema do Miviro digamos assim lema nossa frase guia pode ser também a dica que construir para incluir a gente tenta estar incluindo por meio de tudo que o movimento maker consegue oferecer para a gente que é o trabalho em colaboração as tecnologias de inovação social abertas é o compartilhamento tudo isso eu acho que é muito importante para a gente ajudar a tentar resolver os nossos problemas mundanos eu acho que é isso é tentar enxergar o movimento maker como uma das principais ferramentas que a gente tem hoje para mudança e transformação social é assim que eu enxergo o movimento maker e assim que eu também levo junto com todo mundo que participa nosso trabalho aqui dentro do Me Viro então é isso é tentar encontrar no movimento maker uma razão para melhorar o planeta terra excelente essa é a minha dica adorei adorei estamos juntos para me encontrar eu tenho só o instagram não sou chique que nem o Me Viro sou sozinha então é naia é naia e dica ai gente acho que a minha dica é começar porque a gente sempre fica adiando então eu diria começa começa qualquer coisa começa a partir do momento que você começa você vai criando experiência e acho que é isso assim a gente fica às vezes com muito medo de fazer e não dar certo ou então de começar a fazer alguma coisa que não é tão criativo que não é tão especial sei lá e a gente sempre quer e vai num lugar eu iria assim fui também quando eu tava em São Paulo eu fiquei batendo na porta dele só pra saber como é que era o espaço que era o espaço que eu podia usar e eu fui sempre muito bem recebida sim e eu acho que esses lugares permitem isso então a gente tá numa época de pandemia então talvez eles sejam fechados mas quando eles estiverem abertos comece acho que essa é a minha dica gostei dessa dica né tive ótimas experiências com isso também antes me envolver mais a fundo e virar funcionário de um também bati na porta de alguns pra conhecer até pra me inspirar pra ver que é possível às vezes a gente fica com muito medo também com o pé atrás mas tem coisa acontecendo então tá bom pessoal dá um tchauzinho pra galera falou tchau brigadão também então é isso chegamos ao fim de mais um programa queria agradecer a presença de vocês que disponibilizaram seu tempo seu conhecimento aqui um agradecimento também a casa Thomas Jefferson a embaixada a equipe de professores o Makers Guanatoque é produzido pela equipe do Thomas e eu que faço edição Daniel Galvão tem as nossas redes também Thomas Maker underline edu no instagram o meu é oinventeiro e até a próxima um beijo e boa noite oi 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 E oi 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 Tchau, tchau.